De bicando pipa, saudade dessa idade, nunca tive nada, mas tinha minha vaidade, sonho da bicicleta Salve, salve família JZ, estou aqui pra mais um vídeo embrasadamente no canal, mano Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês que nós todo mundo aqui do bonde JZ, mano Tá com o objetivo de fazer o Rafa's Gameplay pegar 10k, mano Então vamos lá, inscrever-se no canal do maluco, mano, porque ele merece, é um moleque esforçado, mano Pra vocês verem, ó, ele solta vídeo quase todos os dias, mano, ele tá soltando vídeo aí Praticamente todos os dias aí, e vamos lá então se inscrever pra ele atingir 10k, mano Eu quero ver em peso, vocês então colocam sempre, mano, o que for lá, hashtag VimPeloJZ, mano Então vamos atingir a marca aí de 10k no canal do Rafa's e bora pro vídeo, vamos que vamos, família Ai, caraca velho, tchau mãe, benção Tchau filho Tá bom Ai, ai, vim aqui visitar minha mãe Antes do próximo jogo do Corinthians Já fomos campeões brasileiros, tô muito feliz Vou pegar aqui meu carro, consertei meu carro também Que da última vez tinha dado uma raladinha aí Pera aí, meu senhor tá tocando, deixa ele cedo o carro aqui pra atender Alô? Alô, Gabriel? Isso, ele mesmo, quem gostaria? Então, aqui quem fala é o Jackson Jackson? Jackson, cara Sim, empresário Ah, tá, 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 já ouviu falar antes de tu, já ouviu o que falar Pois não, o que eu posso te ajudar? Então, eu gostaria de marcar com você um almoço Pra gente discutir algumas propostas que eu tenho pra sua pessoa Olha, almoço, almoço eu não tenho, mas eu posso te encontrar em algum lugar rapidinho assim pra gente conversar Bom, pode ser, público, pode ser De onde você tá pra mim te encontrar? Você conhece o clube aqui que fica no Guarujá? Conheço, conheço, conheço Tô aqui perto Então, eu tô aqui Eu tô aqui Então passa aqui, passa aqui, eu tô te esperando aí Tô tranquilo, tchau, tchau O que será que esse cara quer, velho? Tem que cuidar do meu time lá E lá no CT agora, dar o treinamento Eu não sei, no CT Joaquim grava, eu tenho que ir lá Eu não sei o que esse cara quer, velho Ai, ai Deixa eu ligar o meu GPS aqui Marca lá no Guarujá Pronto, já marquei Ó, meu filho Tem dia todo não Buzina mesmo, rapaz, sou chato mesmo Ai, ai Meu Ferrari tá como? Tá linda, rapaz Ó, meu filho Esse farol tá fechado Vai, vai, vai Abri o grupo Vambora, eu tô com uma Uma pressa, cara Ultimamente Meu Deus do céu Vai fazer eu bater E não vai De propósito, esse cara fez Sem noção Vambora Eita Minha Ferrari fez disparar o alarme dos carros Eu vou aí O cara fica enrolando na minha frente, parceiro Vambora Caramba, velho Vamos ver aqui Se é aqui esse local Se eu não me engano Era nesse clube aqui Tá ligado? Deixa eu parar o carro aqui Ai, pronto Cheguei aqui Deixa eu ver se é aqui mesmo Que ele Que ele passou Alô Alô Jackson, eu já cheguei aqui no clube É, vou andando aqui Pra ver se eu te acho aqui Pera aí Beleza, eu tô no No áudio TT Ah, tô te vendo aqui Pera aí, deixa eu guardar o celular aqui Beleza, beleza Caramba E aí, Jackson Vai conversar aqui dentro do carro mesmo, parceiro? Opa Não, não Vamos conversar aqui fora Tá ok, então Porque eu tô Tô meio Você tá bom? Tô com alergia Sim, tô com alergia Tava com crise alérgica Aí o ar condicionado do carro Tava me fazendo bem Entendeu Então bora lá Me acompanha aqui na Na área de alimentação aqui do clube Opa, tranquilo Já tô aqui Já vou sentar aqui nesse banco Pode falar E eu pedi pra você Se sentar Que é melhor Então O que acontece Temos três compostos pra vocês Pra você e sua equipe No caso Sim, sim Minha comissão técnica Sim, sim Sim Exatamente Entendeu Tipo assim É Mano Não tem como você falar que não Entendi Eles não dão valor estipulado Assim Nem falou Você não sabe Os detalhes do clube Que é ainda também, né Não Mas são coisas assim Irresistíveis Entendeu São propostos recusáveis Então Caraca, velho Nossa, vai ser bom, hein, cara Eu tava precisando Assim Sim, vai ser uma coisa assim De outro mundo Só que eu tenho contrato do Corinthians Até o final da temporada E eu tô pensando muito assim Muito sério mesmo E Sabe E até o final da temporada Já Praticamente já terminou, né Fim da temporada Gabriel, Gabriel Calma Calma, Gabriel A gente vai pagar essa rescisão De contrato Se você fechar com a gente A gente vai pagar aquela cláusula Onde diz que se você quebrar o contrato Você vai ter que pagar uma multa milionária A gente vai pagar Entendeu Não, mas é que Eu tô Assim Quando eu era criança Meu time de Futebol de botão Meu time na rua Era Corinthians, cara Entendeu Então Eu era torcedor E eu tô treinando o time do meu coração Não, 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 não Não, não, não Ah, o que? Pode dizer O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte É Você quer mudar a sua vida? Ah, eu já tô mudado Sim Pra melhor, né Deixa eu levantar aqui agora Se você quiser mudar a sua vida Vem comigo Vem comigo que Você vai fazer a sua estrela brilhar Entendeu Ah, e agora? Bom, eu vou falar uma coisa pro senhor Eu não vou te dar uma proposta Uma resposta concreta Eu vou pedir um favor pro senhor Eu quero que você me envia Essas três propostas O quanto mais rápido possível Que você conseguir Os clubes oficialmente Fazer a proposta Que você me enviar Que eu vou estar analisando E pensando Porque eu pretendo muito Jogar Libertadores Coríntes E provavelmente Eventualmente Um mundial no Japão Entendeu Eu pretendo muito, cara Que é o meu objetivo Assim, depois pensar em Europa Seleção Ou algo do tipo assim Mas Se você tiver a proposta Ou da China Bom financeiramente Ou da Europa em si Você me manda Me manda Que eu vou ver Analisar certinho Quais os clubes Que estão interessados No meu trabalho Tá entendendo Eu também não vou chegar aqui E falar pro senhor De coração aberto Entendeu Eu quero mudar de vida Financeiramente Tudo bem, ok Mas eu tenho que ver também O que é melhor pra minha família Eu tenho que ver O que é melhor pra mim Profissionalmente Não profissionalmente também Pessoalmente Você tá entendendo Eu me adaptei em São Paulo Eu me adaptei em São Paulo Me adaptei pro CT Jogar Quem grava Eu moro um quilômetro do CT Ou seja É rápido pra mim Entendeu Eu me ambienti Como é que fala Eu tô ambientizado Dentro do clube Habituei Habituei No meu dia a dia Isso Questão Eu conheço Desde a cozinheira Até o faxineiro Do clube do Corinthians Entendeu Então eu gosto muito Do CT Jogar O ambiente lá é super bom Super gente boa O presidente Andres Deixa nós super à vontade Entendeu A torcida organizada Gaviões Estopim Pavilhão 9 Tudo gente boa Comigo até hoje Porque também o resultado Foi tudo positivo Graças a Deus Eu sou o terceiro melhor técnico Da história do Corinthians Primeiro vem o Tite Depois agora foi o Carilli E agora tá sendo eu Cara Não tenho palavras Então o clube O clube me abriu as portas Depois que eu fui demitido Do Vasco E briguei com o presidente De lá Entendeu Então cara Eu tô aqui pra fazer Pra você essa proposta Entendeu Em questão financeira Você vai ter Digamos Uma satisfação enorme Eu tenho certeza Que a gente vai cobrir Ou triplinar O que você ganha atualmente Entendeu Entendeu Mas vou pensar Pode ser Jackson Ó O meu número você tem aí Meu endereço Agradeço mesmo Muito obrigado mesmo De coração mesmo Mas eu vou pensar Me dá aí um Ok Me dá aí o prazo De começar a temporada Agora que vem Que eu já te dou a resposta Vou te dar uma semana Uma semana É o prazo É o prazo Já o último jogo Foi agora Entendeu Negler Games Atatos já Então agora é só Afindar o campeonato E começar a próxima temporada A hora que começar Eu quero a proposta em mão Daqui uma semana E já vou pensar Em eventualmente Você assina ou não Com a sua empresa E com os clubes interessados Ok Ok Então muito obrigado Tenha uma ótima tarde Então com licença Eu que agradeço Eu vou lá pro meu carro Acho que né Colocou quase na mesma direção Olha pra você ver Pra você ver Uma das coisas Que me deixam mais Assim que iniciativo Olha o carro Que o Corinthians me deu Cara Uma Ferrari Você tá entendendo Não é uma questão só disso Me deu tipo Uma segunda casa Entendeu Então é isso Que eu tenho que agradecer Ao clube Você sabe Que isso é o mínimo Que eles poderiam fazer Pra você Sim Já que você Contém o destaque O destaque E ganhou o campeonato brasileiro Agora né Então O campeonato nacional Então é Trinta equipes Exatamente Trinta equipes não É Vinte equipes São Trinta e seis rodadas Onde eu consegui me destacar E nessas trinta e seis rodadas Eu fui o melhor Treinador Do ano Assim Que eu ganhei pela CBF Então é isso daí Mas eu agradeço Eu agradeço Pode deixar de ficar tranquilo Eu vou pensar com carinho Na sua proposta Porque eu considero muito o senhor O senhor já teve negócios Passado aí comigo Antes de eu vir pro Vasco Tu abriu as portas no Vasco Lá no Rio de Janeiro Pra mim Eu agradeço De coração mesmo Eu vou pensar Muito obrigado Vou ter um ótimo dia Sim Tchau, tchau Espero que sim Tchau, tchau Ai, deixei logo correndo Cara, que eu vou atrasar Pro treinamento É quase cinco horas A tarde já tá caindo Caramba Três propostas Três clubes Quais serão esses clubes? Será que eu saio do Corinthians? O que será que vai acontecer? Falou Falou O que será que vai acontecer, cara? Tô pensativo, viu? Vambora, vambora Vambora pro treinamento Muito obrigado Tudo pelo que você fez Pela zaga aí do Corinthians Nessa temporada Você foi um grande zagueiro Um grande jogador do Corinthians É, último jogo da temporada Onde eu tenho que decidir O meu futuro Eu permaneço no Corinthians Ou eu aceito as outras propostas Dos clubes Então vocês vão me ajudar A decidir tudo isso daí O meu futuro tá em jogo Tá em xeque Tá na mão de vocês Então é um jogo beneficente Contra as estrelas Nacionais e internacionais Tá ok? Tô nervoso Clube, time Muito obrigado Torcida Muito obrigado Fiel Muito obrigado A cada um do plantel Muito obrigado Cássio Hudson Que eu contratei De São Paulo Eu contratei também O Guerreiro Muito obrigado O Gabriel O Gustavo Scarpo Eu também contratei Então eu só tenho a agradecer A vocês Mas hoje a decisão Vai tá na mão dos Fieis Do canal do Jazz Tá na mão de vocês E essa torcida aqui Espera a resposta de vocês Eu permaneço aqui Ganho a Libertadores Vou pro Mundial Ou eu pego a minha mala E vou pra outro clube Dentro do Brasil Ou fora Vamos ver então Qual proposta No final desse vídeo Que eu recebi E se eu devo Ou não aceitar Vambora Toca, toca, toca Isso, boa O time tá bem trozado Cara Tô indeciso mesmo Ai meu Deus Vamos concentrar nesse jogo Fazer bonito aqui Mesmo que é um jogo Beneficiente Boa Boa Jados André Castro E Roberto Silva Como Vamos, vamos Vamos Boa Aperta, aperta a saída de bola Aperta que eles vão espanar Opa Boa Pega, pega Boa Maravite Mavara Já se aposentou Nessa temporada Vamos Bora Olha o príncipe Muito tocando Boa Boa lateral Boa passada Boa guerreiro Boa Gol Boa 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 time Gostei de ver Boa Fiel Vamos que vamos Boa jogada ali na lateral Gostei de ver A passagem do lateral Ele viu a infiltração do centroavante Cruzou E na cabeça Morreu no fundo da rede Muito obrigado Guerreiro Será que essa é a minha despedida Do Corinthians Será que é o último jogo Estamos ganhando Isso que importa Vamos focar no jogo agora Aqui eu como treinador Tenho que passar as instruções Para eles dentro de campo Vambora 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 Vamos tocando Vamos girando essa bola Boa Jadson Briga por ela Gustavo Boa Boa Jadson Boa 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 dividida Giovanni Gostei de ver Gostei de ver Vamos continuar assim Vamos que vamos Vamos que vamos Boa Boa garoto Boa guerreiro Boa Hudson Boa tomada Boa, Hudson Boa, Hudson Ai, Guerreiro, foi por pouco Gostei dessa infiltração, gostei, gostei Viu o movimento do centroavante já Disso mesmo, mete pra ele ficar na cara do gol ali No rasteiro, já era Infiltra essa bola aí, vambora Pega, pega Boa, garoto Infiltração Boa, Hudson Boa inversão Cruza que o Guerreiro tá na área Briga por ela, Guerreiro, boa, garoto Boa, 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 boa Vambora, vamos apertar essa saída de bola Boa Boa Boa, bota a Bela, bota a Bela Vamos que vamos Meteu boa bola Faz ligação direta lá com o campo de ataque Desiste não Boa 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 Gostei de ver Bom, vamos pro segundo tempo Tô gostando de ver Tá bom Tô gostando de ver a entrega dentro de campo E é isso daí Vambora pro segundo tempo Vamos então iniciar aqui a segunda etapa desse jogo Talvez seja despedida ou não É um jogo do futuro, né Que decide o futuro Um jogo bem eficiente aí Nós já levamos o Campeonato Brasileiro Estamos classificados pra Libertadores Eu não sei Normalmente se eu continuo E tô esperando as três propostas em mesa Que vocês vão me ajudar na comunidade A decidir o meu futuro aqui no Vida de Treinador Essa é a minha carreira Que vocês acompanham desde o início Vamos Boa, Scarpa Boa, boa Gostei de ver Boa, boa dividida Aperta Boa, Gabriel Divide, divide, divide Aperta Boa, boa Boa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vai zagueiro, vai zagueiro Aperta, aperta Boa, boa, garoto Boa Hudson Boa tentativa Boa Guerreiro Boa Aperta, aperta Não deixa, não deixa Não deixa cruzar Boa, garoto Boa jogada Boa tentativa Vamos sair tocando Vamos apertar Vamos abrir na ponta aqui Boa Boa passagem Aí o Guerreiro Tenta levar a bola Boa Guerreiro Bom lançamento Vai Giovanni Você tá livre Você tá livre Você tá livre Boa Guerreiro Boa 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 Boa, boa time Boa Meus guerreiros Em campo Dão sangue A vida Pela esse clube Principalmente porque o professor Passa em treinamento Aplica o certo Dentro de campo Aí não tinha como Essa tabela Foi muito bonita Aí Gostei de ver A conclusão final Vamos, vamos, vamos Vamos fechar em três Pra ficar bonito Boa, garoto Boa, boa Guerreiro Tá no seu pé Guerreiro Boa Boa jogada Boa Gostei de ver Cabe mais um Cabe mais um Boa, garoto Boa, Jadson Boa jogada Boa 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 tentativa Time Apertar a saída Saída de bola Boa 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 Não deixa eu fazer O gol não Boa Divide Guerreiro Boa Boa E a despedida Partida de homenagem Muito obrigado Zagueirão Que eu contratei também Nessa temporada Se destacou muito bem E hoje a despedida dele Ele se emociona ali Com seus colegas Jadson e Hudson Ao seu lado, né Ajudando nesse momento Que é É ruim pro jogador É, só que ele vai ter um tempo a mais Pra família E tudo mais E se consagrou campeão, né Nada melhor do que se aposentar E ser um campeão brasileiro Muito obrigado Mavrat Mavrat Muito obrigado pelo serviço Que você Deu pela Fiel E por mim também Pelo sangue que você deu Por mim dentro de campo E por toda essa torcida Principalmente por esse clube É, guerreiro Você foi escolhido Como meu jogador favorito Dessa temporada Ao seu retorno do Corinthians Muito obrigado Pelo que você fez dentro de campo O que foi o melhor jogador da Ásia O que foi o melhor jogador da Ásia Djalha Bubit O melhor jogador da Ásia Parabéns pelo seu prêmio Já já a gente vai decidir nosso futuro Lutamos com vocês Espero que vocês decidam certo Minha carreira Tá na mão de vocês Parabéns, parabéns Olha só as propostas Que eu recebi Foram mais de três Então foi a proposta Do Atlético Paranaense Do Corinthians Do Universidade Católica Do Sport Recife E olha a oferta Mais incrível Eu recebi a oferta Do Paris Saint Germain Ou seja Do time do Gunemar Do time do PSG Então vocês escolhem Na comunidade Renovo com o Corinthians Ganha Libertadores Mundial Vou pro PSG Ou vou pra esses outros Clubes aqui Eu vou colocar o nome De cada um aí na comunidade Vocês vão decidir O meu futuro como treinador Tá na mão de vocês Deixa um like Compartilha E se inscreva Se não for inscribo Ativa a notificação Um salve do JZ aqui E fui família To you Yeah Got me baby Got me hooked On you once again Girl I hear